Eu não posso ir sozinho. Você pode sim. Pode sim. Mas não quero. Mas eu não quero. Eu o salvei de um incêndio. Desde então, eu me sinto responsável por ele. Quando a senhora morreu, o papai mudou. É meu trabalho mantê-lo a salvo. Quando o papai desapareceu, você e eu olhamos em volta. E uma coisa ficou muito clara. A única coisa que a gente tinha nessa vida, a única coisa, além desse carro, era um ao outro. Você percebe? Tudo bem? Tudo bem? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não vou deixar você. Eu não vou deixar você. Eu não vou te deixar. Porque eu conheço você. Ah, conhece? É, eu venho seguindo você a minha vida inteira. Eu venho te observando desde os meus quatro anos, Dean. Te estudando, tentando ser como meu irmão mais velho. É claro que eu conheço você. A todos que perdemos ao longo do caminho. Melhor do que qualquer pessoa no mundo inteiro. Mas que é o destino? Que eu adotasse dois meninos. E eles cresceram bem. E conseguiram virar heróis. Olha, a minha vida inteira... Nasceu e me protegeu. Do pai. Do... Música. Música. De tudo. Quer saber? Eu nem sempre gostei disso. E eu não ligo se alguma coisa acontecer comigo. Mas se acontecer com meu irmão, eu ligo sim. Sabe o que é real? Pessoas. Famílias. Mas isso sim é real. É a única coisa no mundo... Com que eu sempre contei. É a única coisa que eu sei que é verdade. Sweet. Vamos. Tchau. Tchau.